Agora, pra voltarmos a falar sobre a suspensão da emissão de passagens dos clientes da 1, 2, 3 milhas. Pessoas que compraram, gente, estavam aí praticamente de malas prontas, mas não vão conseguir viajar. A empresa decidiu que não vai emitir as passagens com datas entre setembro, então o próximo mês já, e também dezembro deste ano. Pra quem comprou pacotes promocionais com datas flexíveis, o governo federal considerou essa atitude da empresa muito grave. Então, vão fazer aí algum tipo de investigação, aliás, PROCON, o órgão que cuida do direito do consumidor de diferentes estados, já entraram, inclusive, com algumas notificações aí à empresa. Pra gente tentar entender qual é o direito do consumidor nessa história toda, situação bastante complicada, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a advogada Lídia Noronha, que é mestranda em Direito Empresarial e vai tentar ajudar a gente, ou você que está aí do outro lado e está passando por uma situação como essa, né? Já pode mandar também a sua pergunta aqui pra gente no telefone de WhatsApp, que é o DDD 41 991 27 61 30. Lídia, bem-vinda ao RIC Notícias Live. E a primeira pergunta, todo mundo, né, que tinha essas passagens aí compradas. O que que pode fazer? Tem como tentar garantir que vai viajar ou então, pelo menos, garantir o dinheiro? Porque a empresa está oferecendo voucher, né? Boa tarde pra você. Boa tarde. Bom, o primeiro passo é entrar em contato com a empresa. A lei do e-commerce, ele garante um retorno dessas empresas no prazo de cinco dias. Então, imediatamente, entre em contato com a empresa. Ainda, o consumidor, ao contrário do imposto pela empresa, ele tem a livre escolha, tá? Nos casos de recusa dessa oferta, em aceitar esse produto ou serviço diverso, equivalente. Ele pode rescindir o contrato e, rescindindo, ele tem o direito à restituição dos valores eventualmente pagos, atualizados monetariamente, ainda eventuais perdas e danos sobre isso que pode ser discutido no âmbito do judiciário. E ele também pode exigir, né, o cumprimento obrigatório dessa oferta também no judiciário. Tá, mas ele tem que entrar na justiça, né, doutora Lídia? Mas e se não conseguir agora? A passagem era pra setembro. Vários outros casos semelhantes nós já tivemos no Brasil com outras empresas. Faz o quê? Entra na justiça agora e espera o resultado, que pode levar um, dois anos? Pois é, justamente por isso, a indicação é que acione imediatamente a empresa. Por quê? Pra tentar uma dessas três alternativas, né? Ou voucher, ou a restituição desse valor corrigido monetariamente, ou tentar também, porque é de escolha do consumidor, exigir que a empresa cumpra essa oferta. Então isso é um direito do consumidor, ele pode exigir que a empresa cumpra essa oferta. Se ela não cumprir, aí sim ele vai ter que buscar o judiciário, né, pra tentar o cumprimento ainda em tempo, o que vai ser bastante difícil, e aí provavelmente será convertido em perdas e danos. O pessoal de casa já está participando com a gente aqui através do WhatsApp, a gente vai colocar um número na tela pra você que chegou agora no RIC Notícias Live e tem algum tipo de dúvida também. Ah, o Jean está falando aqui, tenho compras na 1, 2, 3 milhas com saídas em janeiro. O que foi cancelado até esse momento é até dezembro desse ano. Como ficaram essas? Ele já está com medo de alguma coisa que pode acontecer. Estou com medo, né, que cancelem justamente em cima da hora também. O consumidor que tem passagens pro começo do ano que vem, pode fazer alguma coisa pra tentar garantir essa passagem? Pode sim, ele pode desde já entrar em contato com a empresa, ele pode desde já acionar o PROCON da sua localidade. Ainda em Curitiba nós temos uma delegacia especializada em crimes contra o consumidor. Então esses consumidores podem desde já realizar um boletim de ocorrência nessas delegacias. e também, enfim, tentar negociar com essa empresa antes, né, dessa ocorrência dessa viagem. Mais uma participação do público aqui. A Marisa do Boqueirão disse que comprou uma viagem bem barata pra Fortaleza e eles querem dar o voucher, né, essa decisão tomada pelo 1, 2, 3 milhas, questionada já pelo governo também. E ela gostaria de saber o que pode fazer pra ter o dinheiro de volta. Como disse, então, é seu direito, consumidor, exigir o seu dinheiro. Você não é obrigado a aceitar esse voucher. A escolha é tua sobre a rescisão, sobre a aceitação desse produto equivalente, né, ou sobre a obrigação forçada deste contrato. Desde que veio essa notícia, durante o final de semana, começaram, claro, a viralizar na internet diversos casos de pessoas sendo prejudicadas. Aqui no nosso estado, estudantes do Instituto Federal do Paraná estão entre as pessoas lesadas pela companhia, que não vão conseguir viajar. A gente tem o depoimento deles. Vamos acompanhar. Estava com uma viagem marcada pra Portugal. Eu e outros alunos também estavam com a viagem marcada e compramos pela 1, 2, 3 milhas essa passagem pra ir pra lá. E não vamos conseguir ir pra esse evento, apresentar nossa pesquisa, apresentar nosso trabalho. porque não estamos com a passagem e a empresa não nos deu return nenhum, somente o voucher, que não cobre os custos da passagem agora, de última hora. A viagem era agora do dia 1 ao dia 15 de setembro e os preços estão o triplo do que nós pagamos e não vamos conseguir ir na viagem por conta desse golpe aí da empresa. Ô Lídia, a gente vendo aí situações muito semelhantes das pessoas, né? Mas são muitas. Se todo mundo entrar na justiça, a empresa não pode dizer que não tem condições de arcar com as despesas? Pois é. Nesse sentido, então, que a atuação dos órgãos, do Ministério Público, das associações de classe representativas, dos consumidores, o próprio governo, tá acompanhando de perto a situação, né? E essas questões, né? Por exemplo, ela tinha uma viagem comprada, tudo isso pode ser levado posteriormente para o judiciário, tá? Mas é possível que desde já você entre em contato com a empresa e tente demonstrar que você precisa do cumprimento obrigatório desse contrato, dessa oferta, né? Inclusive demonstrando os gastos que você teve eventualmente com hospedagem, né? E se, enfim, se nada der certo, aí caberá a decisão ao tribunal sobre eventuais danos materiais e extra-patrimoniais. Doutora Lídia Noronha participando com a gente ao vivo aqui no RIC Notícias Live. Obrigada, viu, Lídia, por esclarecer, tirar todas as dúvidas. Então você, consumidor, claro, busque aí o seu direito, né? Busque o cumprimento do direito. Só lembrar o que a Cláudia Silvano falou antes, né? O consumidor.gov.br é o site para você já registrar a sua...